Música Olá associados, eu sou o Kawano, estou aqui com vocês para mais um vídeo de Free Fire Bora lá Agora sem erro Porque na última gravação que eu fiz, eu fiz duas kills muito bonita Só que eu percebi que era uma clássica, não era uma ranqueada A vez que o teu vídeo ficou todo bonitinho, mas... Eu fiz duas kills bonita à toa na ranqueada Ranqueada não, não é clássica Ai, ai, ninguém merece Tentando mais uma vez subir para a patina 4 Objetivo, Dima, amante Diamante Vamos lá E agora eu mudei a arma Aqui mudei a arma Mudei Tá errado Errado, de novo, porcaria Bora Vamos lá E sim, gente, deixem nos comentários se vocês querem ainda aquele vídeo de gastando diamante no Free Fire Ou o presente ano escrito Vamos lá Já começamos mal, porque eu não gosto de cair aqui Eu não gosto de Brasília Então, pra mim, começamos mal Mas vamos lá Eu espero que não caia ninguém aqui nesse trailer Quer apostar quanto? Se eu olhar pra trás tem... Minha Tirena comigo O meu escano apareceu que tinha Espero que não esteja mesmo Eu não quero morrer, não Vamos lá Vou cair certinho Vou cogerar dando pra cair uma arma Já me armei, quero nem saber Já virei super saiadinho Tô faltando coisa aqui Quase que eu deixo isso pra trás Essa beleza aqui Bora lá Peguei? Peguei Bora Vamos Vamos Vamos, mas não O G2 sim Eita MP40 Eu falava MP90 Eu tô viajando Viajando muito Vamos lá Não tem aqui, nossa Vem fazer o que? Vamos lá Se alguém aparecer A gente mata Ou tenta Ou morre Vai caçando Ou Sei lá Não sei Vamos Peguei Vai cagar no mato Vai cagar no mato Achei Achei Toma Só na cabeça Morreu Meu trouxão O troxão Começo Toma um hot shot Fica aqui embaixo Caraca Gente, isso é muito sortudo Caraca O cara quase O cara quase que podia Me mata Quem merece Vamos Peguei Não tem boca Não Tem boca nível 1 Prefiro boca nível 1 Vamos Tudo bom Caraca O cara já começou Como? Me fornecendo Um monte de coisa Que eu queria Não muda Muita coisa Bora O cara já fez uma aqui Eu já vou ganhar muito ponto Ah, acho que 20 Pelo menos eu ganho O cara é nível 4 Por que não? Ah, acho que Ah, não preciso Porque eu já tenho uma grosa Por que diabos Eu atirei? Não sei Esse aí que mira Vezes 4 Eu peguei Dropando Nossa, agora Eu tô fornecendo Minha scar Scar Grosa Agora sim Eu tô fornecendo Minha grosa Nossa Minha nossa Vamos lá Meu loot Não tá ruim Mas também Não tá ruim Eu tô com uma P90 E uma grosa Não tá ruim Eu podia morrer Mas nada Se mata Um super saiyajin Bum Vamos lá Eu sei que tinha visto o cara Vamos lá Até agora Nada Não vou relaxar Vou lutear Que é mais importante Eu corro com a arma na mão Mas eu sei se eu corri assim Com a arma mais rápida Vamos lá Já matei um Já foi bom Pula Deixa Tu tá dando Minha posição Mesmo Dedura Minha posição Boa que eu também fiz A posição dos outros Já vou até de grosa Não vou Eu também tenho A pesquinha de grosa Vamos lá Enquanto pessoal Vamos lá Vou naquele Airdrop Eu vou naquele Airdrop Eu tenho que ir naquele Airdrop Eu necessito De um Airdrop Vamos lá Pula Pula Espero que não seja Outra grosa Espero que não seja outra grosa É a mesma coisa que eu falar Espero que seja outra grosa Pô ninguém merece Outra grosa Pra que eu vou querer duas grosa Pra nada Então né Foi meio em vão Tendo naquele Airdrop Vou voltear aqui Vamos lá Primeiro vou voltear a casa Panela Que é sempre bom Quem gosta de uma panela Tem alguma aluna Queira atirar em mim Eu vou atrás Vamos lá Morreu Esse foi um Vamos lá Atrás dele Tem gente aqui O cara tem munição de AR Quer dizer Simbigia Não Definitivamente não Então vamos Eu vou descartar essa pistola Porque eu não gosto Da pistola Sabe Eu não gosto Isso Bem Vamos lá Eu matei Já matei 215 Fazer o que Vamos lá Vamos lá Vamos lá Putz Eu não consegui De deixar o cara De deixar o cara Quando eu achei Eu tava ainda De panela Na mão Mas eu joguei bem Joguei bem Pra caraca Nossa Nossa Isso levou a partida A partida toda Meu jesus Na Maria Na이 Archer Só Meu j RTX Minha 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 Imagina Deixem um like, inscrevam-se e vão acompanhar o canal do Léozinho Alba e Lima. Valeu, tchau e fui!